A 16ª edição da Feira do Livro de Montalagre abriu hoje, Dia Mundial da Criança, às portas ao público. Vai ser uma semana preenchida por inúmeras atividades para todos que, de uma ou outra maneira, queiram participar neste evento de marca nacional no que diz respeito à cultura. Goretta Fonso, responsável pela Biblioteca Municipal Montalagre, fez-nos o relato do que se pode até ao dia 6 de junho encontrar no pavilhão multiusos de Montalagre. Estamos na 16ª edição da Feira do Livro e, de facto, estamos a honrar o cartaz que já é uma semana de cultura em Montalagre. Temos uma casa cheia, animada, organizada e, acima de tudo, participada. Eu queria deixar aqui, antes de mais, um agradecimento e um reconhecimento a todos aqueles que, diretamente e indiretamente, contribuíram para que este resultado fosse possível. Um pavilhão multiusos que está vestido de uma forma organizada, bonito, de uma forma educativa, cultural, pedagógica e, acima de tudo, que está cheio de vida. À comunidade educativa, às associações, enfim, a todas as entidades culturais, aos colegas do município também, a todos os serviços. Em nome da organização e da responsabilidade deste evento, o nosso muito obrigado e bem-ajam. Naturalmente que a nossa primeira palavra também é para toda a comunidade dizer-lhes que, de 1 a 6 de junho, é obrigatório passar no pavilhão multiusos, ver a Feira do Livro, ou melhor, participar nesta Semana da Cultura. Preparamos, assim, um programa que é vasto, em diversas atividades, desde a questão da venda dos livros, desde a questão da visita às exposições, desde o teatro, a música, apresentações de livro, enfim, temos um conjunto de atividades que recheiam todos estes 6 dias. A nota, e digamos, a cereja em cima de bolo, é, digamos, a comemoração dos 50 anos de vida literária dos nossos dois autores locais, designadamente o professor José Dias Batista e o doutor Barroso da Fonte. É justo, é uma reconhecida homenagem por parte do município, eles serem, digamos, cabeça de cartaz desta 16ª edição da Feira do Livro. Por isso, quem entra no pavilhão multiusos, recebe logo uma exposição do nosso Nobel da Literatura, uma exposição gentilmente cedida pela Fundação José Saramago, que faz, portanto, os 90 anos de José Saramago, e depois, digamos, que entram para os, também, nobéis das literaturas de Barroso. E tem aqui a comemoração dos 50 anos de vida literária. Temos, também, um apontamento à Torga, que é, digamos, também um vulto da nossa literatura transmontana, e que se assinala em 2015, os 20 anos da sua morte. É dizer, por favor, venham à feira, usufruam deste espaço que o município teve o cuidado de acarinhar também, de investir, que há aqui um grande investimento, e de poderem rentabilizar, portanto, esta 16ª edição da Feira do Livro. Aqui fica o convite a todos os interessados que queiram passar até dia 6 de junho, no multiusos de Montalagre, onde irá decorrer a 16ª edição da Feira do Livro. Tchau, meninas! Tchau! Tchau, meninas, tchau! 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 Tchau!